Com lágrimas nos olhos, Dona Marlene recebeu na casa dela equipes da Vigilância Sanitária e Epidemiológica juntamente com o Centro de Zoonoses de Aparecida de Goiânia. Eles vistoriaram o quintal, analisaram os bichos e recolheram materiais para análise. A gente veio aqui para fazer, para coletar, né, a ração, o tipo de alimentação, o ambiente, como é que estava para poder te falar exatamente o que pode ter acontecido. Os bichos que estavam agonizando quando a nossa equipe esteve na casa pela primeira vez morreram todos e foram enterrados. Segundo a superintendente, a suspeita é que os animais não foram vítimas de nenhum tipo de doença infecciosa. Esses animais, eles estão babando, então a gente acha que talvez possa ser envenenamento, mas é precoce adiantar que seja isso, né, mas vamos levantar direitinho, fazer análise nos materiais, pegar os animais que estão doentes também, guardar eles para ficar em observação, aí a gente vê para te dar um parecer correto. Desde o dia que a nossa equipe esteve aqui no quintal da dona Marlene, 20 bichos já morreram. Os poucos que ainda restaram estão aqui. A dona Marlene está triste, mas feliz ao mesmo tempo, porque o pessoal da Vigilância em Saúde esteve aqui no seu quintal e analisou tudo, né? Sim. E como é que está o coração da senhora? Mais bichos morreram? É, está ruim, né? Mas agora eles estiveram aqui, pelo menos a gente vai saber agora o que está acontecendo. Ela disse que o que ela ganha é o dinheiro que dá apenas para pagar a faculdade da filha. E uma vizinha ao lado pediu para que ela pudesse murar aqui a casa dela, só que ela não tem condições e ela gostaria muito de ver o muro aqui. Faz um apelo para o pessoal de casa, o pessoal que assiste a Record é um pessoal do coração muito bom. Quem sabe alguém não pode ajudar a senhora com a mão de obra ou com as placas e fazer o muro para a senhora? É, se alguém pudesse me ajudar a subir o muro ia ser bom, porque pelo menos meus animais iam ficar aí. Pediram para a senhora fazer isso? Pediu, semana passada eles pediram para mim comprar material, que aí eles iriam levantar, mas eu não tenho condição de comprar material para levantar o muro. A Vigilância em Saúde vai fazer uma varredura, vai limpar o quintal e o que tiver aqui assim de errado, de contaminado, vai ser retirado? É, isso a gente pode fazer, a gente pede para o desenvolvimento urbano vir, fazer uma limpeza mesmo, tirar o que ela não usa mais, esses entulhos, tem resto de coisas aí que isso pode também, de certa forma, contaminar. Não digo que seja o caso atual, mas isso a gente pode fazer para ela. Triste com tantas mortes, dona Marlene abraça um dos gansos que sobreviveu. Ela tem medo que novas mortes aconteçam. Os animais que foram enterrados serão desenterrados e incinerados. O local onde a maior parte dos bichos vivia foi isolada. Um dos animais que estava agonizando foi recolhido por veterinários e será examinado por técnicos da Universidade Federal de Goiás.